E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a parte 1 desse vídeo aonde estamos falando aqui sobre o filho de Gugu, pois é, ele mesmo, a assessoria de Gugu diz que suposto áudio do filho é criminosa, vejam só, a declaração ocorreu após um veículo de comunicação divulgar em áudio atribuído a seu filho mais velho do Gugu, do comunicador, aonde ele diz ter recebido ameaças da mãe, vejam só, a assessoria de imprensa de Gugu Liberato divulgou um comunicado aonde afirma a família do apresentador estaria sendo vítima de notícias difamatórias, inverídicas e da divulgação criminosa de dados de provas protegidos por segredo de justiça, a declaração ocorreu após veículos de comunicação divulgarem áudios atribuídos a João Augusto Liberato, no qual o filho mais velho do comunicador diz ter recebido ameaças de sua mãe, Rosemirian de Mateu. Nos últimos dias, a divulgação de um áudio atribuído a seu filho, João Augusto Liberato, superou o limite do comportamento ético e o respeito dos valores humanos. O segredo de justiça foi imposto pelo Poder Judiciário e Ministério Público justamente para preservar a intimidade dos filhos e menores envolvidos na nota. No áudio, sem ver a cidade comprovada, João afirma que a mãe o teria ameaçado, falando que ela ligaria para um advogado e que o filho ia se ferrar. Mesmo sem confirmar a existência da gravação, a assessoria de Gugu fala que o vazamento serão investigados, as sucessivas reiteradas quebradas de sigilo judicial, vencendo objeto de investigações criminais, também sigilosas, por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, não só para resguardar os direitos dos menores, mas por afrontar diretamente toda a credibilidade e a segurança do sistema judiciário brasileiro, aponta o comunicado. Olha só, galerinha, será mesmo que tudo isso aí que está rolando é verdade? Será que tem algo por trás da morte de Gugu, como o Rafael Willian, muito amigo de Gugu, revelou em um podcast? Também há comentários de que a mãe estaria acobertando o filho, pois ele estaria usando drogas, mas nada disso é confirmado, são apenas especulações da internet. O que você acha que realmente aconteceu com o Gugu naquele dia? Bom, deixe aqui nos comentários. A gente vai ficando por aqui, qualquer informação atribuída a Gugu estaremos trazendo aqui na total emergência. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!